Foi a ciência que transformou asas num avião, água em energia elétrica, dados em internet e fez moléculas virarem a vacina que nos salvou da pandemia. Agora, chegou a vez de transformar o mundo com o seu conhecimento. Faça mestrado e doutorado na UFMS. Acesse pósgraduação.ufms.br Pós-UFMS. Ciência que transforma. Acesse pós-UFMS.